Olá pessoal, está no ar o Agora News. Aqui você sempre estará informado, mas antes de começar o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo. Estamos aqui para uma atualização sobre o quadro clínico de Bolsonaro, o presidente do Brasil. Ele segue internado no hospital em São Paulo, o hospital Copstar, e segundo seu filho, Eduardo Bolsonaro, foi retirado um litro de líquido do estômago dele. Eduardo, em seu canal, no Telegram, em um vídeo, comentou sobre o estado de saúde de seu pai e diz que torce para que ele não precise passar por uma cirurgia. Ele está internado no hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, desde a noite de quarta-feira e está passando por uma bateria de exames para avaliar se é necessário fazer uma cirurgia para desobstruir o intestino. Segundo informações, há uma dobra de aderência no intestino de Bolsonaro, que impede a passagem de alimentos. Ele explicou, o filho, o Eduardo, que um entupimento causou acúmulo de líquido no estômago, o que gerou dores abdominais ao presidente. Foi retirado quase um litro de líquido do estômago. Pois é gente, essa foi a notícia sobre o presidente Jair Bolsonaro. Assim que tivermos mais notícias, traremos e os deixaremos informados. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Até o próximo e tchau, tchau.